Beleza pessoal, tudo bem? Marcelo do blog guiaviveronline.com E como sempre, é sempre muito legal, pra mim é muito prazeroso saber que você está conosco aqui nesse vídeo, tá legal? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o seguinte Sete contrastes, sete características, ou sete diferenças Que distinguem a pessoa que tem sucesso da pessoa que não tem sucesso Tá legal? Então, sobe a vinheta e aí você dá uma olhadinha E a gente vai estar batendo papo sobre esses sete contrastes aí, tá bom? Forte abraço, até já Mano, compartilhar com você então, sete contrastes Que distingue as pessoas que tem sucesso das pessoas que não tem Mas primeiro é importante a gente entender um pouquinho O que vem a ser sucesso, pra muitas pessoas, sucesso é ter dinheiro Pra outras pessoas ter sucesso, ser uma pessoa de sucesso é ter posses Ser uma pessoa de sucesso, de repente, é estar nos jornais e revistas Pra outros ter sucesso é ter paz interior Ou pra outros ter sucesso é ser bem sucedido profissionalmente Então isso é muito relativo de pessoa pra pessoa Agora, trazendo pra dentro do nosso contexto profissional, pra dentro do empreendedorismo Eu acredito que esses cinco contrastes, eles também podem ser enquadrados dentro desse segmento Então eu vou estar compartilhando cada um deles Então a pessoa que tem sucesso, tá legal? São pessoas o que? Literalmente contagiadas pelo vírus do empreendedorismo Elas não param de pensar nisso Pra onde elas olham, pra onde elas andam Elas respiram empreendedorismo, tá ok? Isso é fundamental, sabe? Empreender pra elas se tornou uma coisa cíclica Uma coisa, assim, totalmente vital na vida delas Então a pessoa, ela não para de pensar nisso, tá? Isso é uma característica da pessoa que tem sucesso, tá? Falando de empreendedorismo especificamente, tá legal? E é interessante, porque, por exemplo, numa escala de 0 a 10 De repente, que nota que você dá? Que você se dá, né? Será que você é esse tipo de pessoa que fica 24 horas pensando, tá ok? Sobre empreender e tal Essa pessoa que eu tô falando, ela não para de pensar nisso, tá beleza? Eu não tenho nota 10, com certeza, em relação a isso, tá ok? Vamos lá A segunda contraste que eu observo, tá? Dentro dessas pessoas, da pessoa de sucesso para a pessoa que não tem sucesso É o seguinte Que pessoas de sucesso, elas sempre trabalham com método Elas tem uma metodologia, ela tem um parâmetro de trabalho, tá? Pra elas é essencial Isso é fundamental pra elas, tá? As pessoas de sucesso, elas seguem, elas têm uma maneira Elas trabalham com uma via, né? Elas precisam ter uma via, né? Por onde todas as coisas, elas fluem e elas acontecem, tá? É o segundo contraste que eu observo Nas pessoas, assim, que têm sucesso Das que não têm, tá? O terceiro contraste que eu observo nesse sentido também É o seguinte Que as pessoas de sucesso, elas sabem fazer boas escolhas No tocante as pessoas que elas querem ter Ao derredor delas, perto delas Pra que possam ter uma atmosfera positiva É interessante que Jim Ronson, não me falo a memória Ele é um empreendedor, autor e um notado palestrante motivacional Ele é o autor dessa frase, né? Que nós somos a média das cinco pessoas Com as quais nós passamos o maior tempo Mais tempo, tá? E isso, assim, em contrapartida Tem um certo fundamento, tá ok? E por que que eu tô falando isso, né? Que a pessoa de sucesso, ela precisa ter pessoas Que compartilham, compactuam Da mesma visão, do mesmo entendimento Elas compartilham Daquilo que ela respira 24 horas Por quê? Você precisa falar a mesma língua das pessoas Concorda? Não adianta você falar Sobre empreendedorismo Não adianta você falar sobre dissertação de marketing digital Você tem uma ideia Ou você tem um insight tremendo Você vai falar pra pessoas que não entendem do assunto Que não compactuam com você Da mesma visão Que não vão ter o mesmo entusiasmo Quando você compartilhar uma ideia positiva Uma ideia que é uma grande sacada, tá ok? Então as pessoas de sucesso Elas prezam muito isso Elas sabem escolher as pessoas Que elas vão ter perto delas Até porque o empreendedor não é uma pessoa Que anda sozinha Ele pode ser até sozinho, tá? A pessoa que segue na vida Na vida do empreendedorismo Pode até no começo da sua carreira profissional Ele trabalhar sozinho Mas depois Isso é claro Essa pessoa que trabalha E tem por objetivo Aumentar cada vez mais Tá legal? Então ela vai carecer De ela ter uma equipe De ela ter pessoas perto dela Que possam estar atuando Em outras áreas Dentro do contexto do empreendedorismo Então é importante que ele tenha pessoas Que sejam Assim Comparticipantes Que compartilhem a minha visão Por isso que a pessoa de sucesso Ela sabe escolher Ela sabe escolher Quais são os tipos de pessoas Que ela precisa ter perto delas Tá legal? Outra característica Outra característica não Outro contraste Que eu observo muito Nas pessoas É o quarto contraste Que eu observo É que as pessoas de sucesso Elas são extremamente determinadas Tá ok? Não importa a circunstância Não importa a diversidade Não importa qual tipo de problema Pelo qual ela esteja atravessando Elas não deixam a peteca cair Tá ok? Elas A qualquer circunstância Elas são extremamente Determinadas Extremamente focadas Em seus objetivos Em suas ações Tá ok? Por que eu estou falando isso? O ser humano Ele tem uma capacidade Uma forte tendência Podemos dizer assim A reclamar de tudo Tá ok? Ou então A dar desculpa pra tudo Tá? Ou pra tudo Ou em tudo Isso é uma inclinação Isso é uma tendência Do ser humano Mas a pessoa de sucesso Tá? Ela que tem a determinação Assim pulsando na veia Ela é extremamente assim Ela é extremamente determinada Essa é uma segunda A quarta Assim É o quarto contraste Que eu observo Entre a pessoa que tem sucesso E a pessoa que não tem O que os contrastes Que eu observo Na pessoa que tem sucesso É o seguinte Que ela tem bons olhos A pessoa que tem sucesso É extremamente É muito importante Que ela tem bons olhos Ter bons olhos É a coisa maravilhosa Por que eu estou falando isso? A maneira como você observa as coisas É ter um peso muito importante Tá ok? E aí eu vou entrar no tocante Assim Vamos 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 Olha assim Tá? A pessoa que tem sucesso Ela sabe Ela olha pro terreno E ela sabe Que aquele terreno Ela Digamos que ela tem uma semente Uma semente E aqui a semente Eu posso falar assim Que seja Um grande site Um grande Um feeling Que você teve De um grande projeto De um grande lançamento Entendeu? Que você tem em mente Então Assim Configura isso Como se fosse uma grande semente Então a pessoa de sucesso Ela sabe O momento certo Ela sabe O terreno certo Ela sabe Se aquele terreno É fértil Pra que ela possa Colocar aquela semente Aquela semente Se desenvolver Lembra como eu falei De colocar no terreno É a mesma coisa Lembra dos grupos De pessoas Que ela tem perto Se ela abrir essa ideia Se ela abrir esse projeto Essa sacada Esse grande lançamento Esse produto Num terreno Num grupo de pessoas Que não é legal Tudo vai a banca rota Entendeu? As coisas não vão andar pra frente Então Ele sabe colocar A pessoa de sucesso Ele conhece Ele tem Essa visão De saber Reconhecer Quando o terreno É fértil E não apenas Saber reconhecer Mas também Saber no tempo certo O momento certo De ele poder Lançar essa semente Então isso é fundamental Quando a pessoa de sucesso Ela tem os bons olhos Pra isso Isso vai lembrar De um amigo meu Josival Na verdade Ele é um caseiro De um amigo meu Ele tem um sítio Começando com ele Uma certa vez Eu tava no sítio Desse meu amigo Batendo papo com ele Eu e minha esposa Ele contou um pouco Da história do pai dele Falando que o pai dele Era tido escabocos antigos Pessoal do interior Sabe da agricultura E ele falava Que o pai dele conhecia O tempo de você plantar As coisas O terreno Que você plantar as coisas Se é uma semente Você tem o tempo certo Uma estação certa Um mês certo Você tem uma lua certa Da mesma forma Se você for plantar Uma árvore frutífera Ou se você for plantar Uma raiz Tipo uma cenoura Uma beterraba Alguma coisa Que fica embaixo da terra O pai dele sabia Exatamente Sabe o tempo certo De plantar isso tudo Então É exatamente Por essa linha Que eu estou Tô querendo compartilhar A pessoa de sucesso Ela tem essa capacidade Sabe Ela enxerga Tá Exatamente O tempo certo Ela tem bons olhos Pra isso Tá Que é um contraste Muito Muito importante Tá ok Outra característica Outro contraste Que eu vejo Da pessoa que tem sucesso Daqui Não tem sucesso É o seguinte É que a pessoa Que tem sucesso Tá Ela tem assim Uma autoestima fantástica Que coisa Que a pessoa Que não tem sucesso Assim Você não enxerga isso Por que? Porque a pessoa Que não tem sucesso Ela tem uma autoestima Muito baixa Por que? Porque ela sempre vai falar Ah eu não tenho capacidade Ah eu não sou Não vai dar certo Poxa Poxa Isso não é pra mim Sabe A pessoa que Que Assim Que não tem sucesso Ela não tem Esse senso de valor próprio Entendeu Já a pessoa de sucesso Isso é muito latente Ela tem uma autoestima Muito alta Tá ok Uma autoestima Muito alta Desculpa a redundância Entendeu Ela tem uma alta Autoestima Tá beleza Ou seja Claro Muito cuidado Não tô levando isso Pro narcisismo Tá Não é isso Mas são as pessoas Extremamente positivas São pessoas Que são otimistas A qualquer custo Tá ok Elas não apenas Reconhecem as qualidades Positivas nela Mas também Elas tem a capacidade De saber se valorizar Reconhecer isso Tá tranquilo E o sétimo Último contraste Que eu observo Na pessoa Que tem sucesso Na pessoa que não tem Tá que é o contraste É A pessoa que tem sucesso Ela é extremamente paciente Tá O que acontece Ela sabe o tempo certo De todas as coisas Ela sabe que pra tudo Demanda tempo Existe um tempo De maturação Tá ok Já a pessoa que não tem sucesso Ela é imediatista Ela quer que as coisas Aconteçam da noite pro dia E não E no empreendedorismo Não funciona assim Tá As coisas acontecem Da noite pro dia Falando de sucesso Ele vem Ele acontece Da noite pro dia Sim Pra aquela pessoa Que de repente Ela ganha uma mega De uma herança Ou então O cara que acerta No prêmio lotérico Aí sim Pode até ser Que Isso que eu tô falando No tocante A valor financeiro Tá legal Mas tipo assim Pra pessoa Que tem sucesso Ela tem Plena convicção E ela sabe Ser paciente Entendeu Ela sabe Se ela plantou Semente Lá na frente Com a semente Ela tem um processo Uma trilha Uma trajetória A percorrer Até lá na frente Ela poder se transformar Numa árvore E aí a pessoa De sucesso Ela vai entender Na proporção Do fluxo Que ela vai colher Então Entende Procura entender Ela sabe Ela sabe Escolher o terreno Se ela sabe Escolher o terreno Se ela sabe O momento certo Então aquela semente Ela vai frutificar Ela vai vingar Se ela vai vingar Ele tem paciência Pra cuidar Daquilo ali De cuidar Ele tem um grupo De pessoas Que vai cuidar Muito bem Daquela cidade Daquela árvore Que tá se desenvolvendo Tá ok Vamos tentar Entender dessa forma Então ele sabe Então ele sabe Que lá na frente Ele tem a visão Ele vai projetar E sabe Que ela abre E vai dar Muitos Mas muitos frutos Entendeu Então Essa é a importância Ok É o contraste Que observa Que a pessoa Que tem A pessoa de sucesso Ela tem paciência Ela sabe Esperar Tá ok Ela entende Que tudo é processual Tá Ela sabe Que pra tudo Existe um tempo Existe uma maturação É Na verdade Que as pessoas Que tem sucesso Elas procedem Até assim Como se fossem Profundos Assim Agricultores É mais ou menos Isso Que eu queria Compartilhar com você Tá Essas sete Contrastes Ou características Podemos dizer assim Ou diferenças Existentes Entre a pessoa Que tem sucesso Da pessoa Que não tem sucesso Tá beleza Então fica aqui Esse bate-papo Eu queria compartilhar Esse vídeo Com você Forte abraço E até semana que vem Com mais um vídeo Tchau Bem pessoal Se você gostou Desse vídeo Senta o dedo Aí Deixe o seu like Tá legal Se você tem Alguma sugestão Algum comentário Se você conhece De repente Até mais um contraste Que eu não sei Coloca aí Na área de comentários Tá ok Sempre falei Que a nossa vida É uma rua de duas mãos Então também Eu aprendo com você Tá ok Se você não é assinante Do canal Inscreva-se No canal Clique aí Pra poder marcar E se inscrever No canal Mas não deixe De marcar o sininho Tá ok Porque todas as vezes Que eu subi um novo vídeo Você vai ser avisado Dessa forma Você não vai ficar de fora Das novidades do canal Que pra mim É o mais importante Combinado Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau